O Vitor Hanover é, na verdade, era, eu não sei se ele a partir de agora vai estar fora do sistema Verdes Mares de Comunicação, da TV... Inclusive ele foi demitido. Da TV Diário, então ele deve ter sido demitido. Ele fez um desabafo através do blog dele, que já está em toda internet, em vários blogs, e enfim, vários comunicadores. Eu conheço o Vitor Hanover, já estive com ele há algumas vezes, olha, o Vitor Hanover, da TV Diário, faz revelações polêmicas. Polêmicas. Ele diz o seguinte, é importante que você preste atenção. Tom Barros, que é o pai dele, e Roberto Moreira, que é o diretor de jornalismo da TV Diário, é o que ele diz aqui. São duas pessoas da minha mais profunda admiração. Roberto foi me buscar na praia do Náutico, para que eu voltasse às minhas atividades profissionais. Ao chegar na redação, me humilhou o quanto pôde, me chamando de consumidor de drogas, entre outras coisas que aqui não irei revelar. Fui várias vezes achicalhado, e numa dessas fui taxado de despreguiça. Zé Preguiça. Drogas há mais de cinco anos, ato contínuo, recebo como represálias gritos e mais humilhações. Desta feita, se negou a fazer o pagamento dos meus 15 dias de salários, já que sou vinculado à empresa dele, que presta serviço à TV Diário. Resultado. Até agora, meu filho está me esperando no shopping Via Sul, para almoçarmos juntos. Não tinha dinheiro para colocar créditos em meu celular, e avisar a ele que por represália, meu pai resolveu não me pagar este mês. Estou me preparando para passar fome. Já que na minha casa não há geladeira, gás de cozinha, ventilador e nem televisão. Escrevo estas linhas aqui, porque recentemente o ex-jogador e hoje comentarista Walter Casagrande, teve um problema parecido. Parecido. E foi internado para tratamento. Fábio Assunção foi fazer tratamento nos Estados Unidos. Vera Fischer continua se tratando. Todos receberam apoio irrestrito. Eu, a Rede Globo me mandou embora. Humilhado. Acho encalhado. Depois de anos trabalhando para a emissora Via TV Verdes Mares, que essa, para mim, não existe. Alô, Sr. Tobarros. Trate seus cinco filhos como tal. E eu? Pode achar, e eu pode esquecer. Mas cobrarei onde quer que seja o meu dinheiro. Não por achar que nunca fui ajudado por você. Você sempre me ajudou. O problema é que, desta vez, eu estou precisando de um dinheiro que é meu. E precisando para viver. Quanto ao Sr. Roberto Moreira, esta é a minha carta de demissão. Obrigado por tudo. Inclusive pelas humilhações. Alô, Roberto. O Zé Preguiça está indo embora. Vitor Hanover, Gouveia Barros, radialista profissional. Realmente, algo triste. Eu acho que o Vitor Hanover, eu sei que é difícil para o Tom Barros ter um filho com essa situação. Nesta situação, eu sou admirador do Tom Barros. Conheço ele pessoalmente. Admiro a pessoa do Tom Barros. Sei da dificuldade. Posso imaginar que ele pode ter enfrentado por ter um filho passando por essa situação. Mas eu acho que isso aí eles devem relevar. Eles devem conversar, né? Para dar um apoio ao Vitor Hanover. Ele está aí no momento aí de pedir socorro. Pelo amor de Deus, não encontrei mais nenhum caminho. Se o cara está tendo essa situação, está querendo se recuperar, está querendo sair dessa, tem que sair dessa. Não pode aí sair certo também para passar. Espero que o Roberto Moreira reveja essa situação. Eu sei que não é fácil um patrão ter um empregado, um funcionário que é envolvido até com bebida alcoólica, imagina com droga. O Roberto Moreira é um dos jornalistas mais competentes do estado do Ceará. O Vitor Hanover tem também as suas qualidades profissionais, mas infelizmente é algo que a gente tem que somente torcer para que eles revejam essa situação e busquem o melhor caminho para todos os lados. Vê se o Vitor Hanover consegue esse apoio para se recuperar disso aí. E que sirva de alerta para essa juventude que está nos ouvindo com relação ao que a droga faz com as pessoas. Viu, Jussi? Viu, Maurita Matugo? Você que está aqui. Olha o que é que a droga faz com a pessoa. O Vitor Hanover é locutor famoso, radialista famoso. Tanta gente gostaria de estar trabalhando no Sistema Verdes Mares, na TV Diário. E essa oportunidade é muito difícil. É o maior sistema do Nordeste brasileiro. Para entrar lá você tem que ter realmente cacifre, tem que ter qualidade, tem que ter a oportunidade para surgir. Eu vou te contar. Viu? Com certeza. Aí o cara está jogando tudo fora, está jogando tudo por água abaixo dessa maneira. Por quê? Por causa da droga. Mas quanto aos colegas dele, o Tom Basco, eu admiro muito mais uma vez, eu digo, que voltem a rever essa situação e procurar um melhor caminho para todos os lados. E acima de tudo, o pai é pai. Afastem-se das drogas. É tudo, né? É verdade. Afastem-se das drogas. Lamentavelmente é uma história que eu não gostaria de estar contando, mas já que está publicada pelo próprio blog do Vitor Hanover, que é a fonte blog postado pelo Kleber Teixeira, né? E aqui no blog do Kleber e o Vitor Hanover, um novo universo. Eu acho isso realmente triste, viu? Mas não deixa de ser também um sinal de alerta para todos os jovens e para todos nós, para que tiremos para bem longe os nossos filhos dessa desgraça chamada droga, Joacim Mello. É isso, a gente prossegue.